Pra você que nos acompanha aqui pelo YouTube e outras redes sociais e observam pontos turísticos, lugares interessantes em Miracema quero apresentar pra você hoje a Coco Beach Adventure uma pousada aqui no município de Miracema, na região do lago e nas proximidades, próximo ao assentamento Irmã Delayde próximo ao quilômetro 19, na rodovia de Palmas a Miracema, você pode chegar via Lago a pousada oferece também o transporte, o translado de passageiros lá em cima tem os chalés piscina de borda infinita os chalés lá, são 12 chalés muito bonito, muito sofisticado dentro oferece também o passeio de caiaque passeio também através de um flutuante local muito interessante café da manhã, restaurante internet e claro, essa natureza maravilhosa que o nosso querido Tocantins tem a oferecer com a riqueza desse lago e também as belezas naturais venha conhecer a pousada Coco Beach Adventure em Miracema do Tocantins em Miracema em Miracema e esse o